Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, porque a polícia militar, o segundo batalhão aí, já deflagrou a operação Boas Festas. Alfredo, bom dia, meu irmão. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta terça-feira que começa quente e abafada, apesar dessa chuvinha. E vamos aí destacar que época de final de ano, época que a área comercial de Três Lagoas tem uma maior movimentação, horário estendido. E com isso vem a preocupação para os casos de assalto, furtos, entre outros, já que nesse período o comércio de Três Lagoas fica aberto até mais tarde, até as 22 horas. Então fica essa preocupação. E também preocupação nas áreas em torno da área central e nos bairros. Ontem, para levantar essas informações de como seria feito policiamento durante essa época festiva, eu fui até o segundo batalhão, onde conversei com o major Rogiliano, que nos passou as informações pertinentes para as operações policiais para esse período festivo. Vamos acompanhar. É importante ressaltar que a polícia militar já realiza o policiamento na área central, através de uma base imóvel que nós temos, tá? E faz todo o perímetro ali da área central diuturnamente. De segunda a sábado, nós realizamos o policiamento, um reforço no policiamento da área central, na parte da manhã e período de vez pertino também. Quando recebemos do CIN de Varejo a demanda de que durante o mês de dezembro, devido às festividades, teríamos um aumento no fluxo do comércio, nós reforçamos o policiamento ali na região central e também do shopping Três Lagoas, tá? Essa demanda, ela chegou através de ofício realizado e tratativas que realizamos com o senhor Suede e toda a sua equipe do CIN de Varejo, tá? A partir de então, nós reforçamos uma quantidade maior de viaturas fazendo perímetro da área central e shopping Três Lagoas, tá? E durante essa semana, do dia 18 ao dia 22, onde nós teremos um horário diferenciado na área central, aí onde o comércio funcionará até as 22 horas, nós teremos três equipes que se revezarão no policiamento ali durante a parte da manhã, parte da tarde e à noite. O cidadão, ele pode ter a tranquilidade de realizar suas compras no período noturno, inclusive, que após o comércio fechar às 22 horas, nós ainda teremos o reforço do policiamento até meia-noite e sem prejuízo do atendimento do 190, que será estendido a toda a população e toda a população pode ficar tranquila, que teremos reforços nesse sentido e o policiamento não vai parar. Inclusive, não somente a área central, mas também outras áreas, a qual compõe a área de comércio, também terá esse olhar atento da Polícia Militar. Exatamente. Nós teremos aí reforços, como já foi falado na região do shopping, na extensão de toda a Filinto Miller, onde nós temos bares, conveniências e em outros bairros também, onde há um grande fluxo de pessoas utilizando-se de comércios, grandes supermercados, onde há fluxo também de pessoas utilizando-se de bares, conveniências e similares, tá? E, além do mais, também no balneário e assim também como no jupiar durante os finais de semana. E agora fica para a população o alerta. Se vai fazer as suas compras no comércio local, cuidado com o celular no bolso, não deixe ali a amostra. A bolsa que vai carregar aí os documentos e também o dinheiro, vá com calma, coloca ali o cartão ou o dinheiro em um outro recipiente afastado dessa bolsa. Evite de contar dinheiro na frente de desconhecidos para evitar aí se tornar vítima de furtos. Porque por mais que o policiamento seja reforçado, o policiamento, por mais que ele tente fazer aí a ostensividade, infelizmente casos como esses de furto e assaltos, eles acabam acontecendo em questão de segundos, numa tentativa dos marginais de tentar levar à vantagem. Então é necessário aí que também haja por parte da sociedade essa iniciativa de se precaver. Tanto nessa parte de contagem de dinheiro, seja na carteira, seja no troco ali da caixa registradora, para quem vai para a área central com seus veículos, sempre redobrar aí os cuidados para o travamento desses veículos para evitar a facilitação para os criminosos, Israel.